Eu tô mentindo, não tô mentindo, é verdade. Sabemos muito bem como tivemos que aprender a nos readaptar durante a pandemia. Empresários encontram um novo caminho de atendimento aos clientes no co-work. Vamos entender na matéria agora na tela do tribunal. Trabalhar e pensar fora da caixa, deixar os antigos escritórios pra trás e compartilhar espaço. É assim que funciona a rotina de um co-work. Sejam em mesas compartilhadas ou salas privativas, os profissionais das mais diversas áreas de atuação têm procurado cada vez mais por esse formato de trabalho. Tem bancos digitais aqui dentro, tem psicólogos, tem médicos, tem engenheiros, arquitetos, advogados, tem designers, tem profissionais liberais. Então são vários, né? Hoje são mais de 30 profissões que trabalham aqui dentro, pelo custo que você otimiza no seu dia a dia. Vamos imaginar que você tem lá uma sala que você dá aula particular e o quanto de ociosidade você tem nessa sala. Num co-work você não teria ociosidade, porque você pode estar só no momento que você vai receber. Logo no início da pandemia, os co-work sentiram de forma intensa a diminuição dos clientes. Com receio do contato pessoal, cerca de 40% dos contratos daqui foram encerrados. Mas logo depois, a mesma situação pandêmica contribuiu com a recuperação. Depois dos primeiros seis meses de pandemia, houve uma retomada do crescimento deste mercado. Com os escritórios fechados, os profissionais precisavam de um espaço físico como referência. Foi aí que os co-workings entraram em ação. Praticamente seis meses depois, em agosto, setembro, foi quando realmente começou a retomar os movimentos das pessoas vindo sem medo, vindo para fazer a própria alavancagem do trabalho dele. E novos também vieram aproveitando esse movimento do ajuste financeiro que foi feito para que ele tivesse o benefício da economia, o benefício da integração com outras empresas e o próprio aproveitamento do espaço. De acordo com especialistas, o crescimento exponencial desses espaços de co-working é uma tendência mundial. Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Co-Workings mostrou que nos últimos 12 meses, 50% dos espaços alcançaram lucro acima do esperado. Mais de 40% deles está em processo de expansão. O Claudio é um profissional liberal que estava trabalhando em casa por conta da pandemia. A ideia de se unir a outros trabalhadores trouxe ânimo e incentivo para o negócio. Desde o primeiro dia que eu vim para cá, eu já, na verdade, mudei, assim, da água para o vinho, porque o meu ânimo foi diferente. A gente volta para o jogo, como diz, né? Você estava paradão em casa e, de repente, você vem para um co-work onde está todo mundo na mesma vibração, querendo prosperar. Para a Fernanda, uma consultora de negócios que está fisicamente longe do restante da equipe de trabalho, que fica em outras cidades, a maior vantagem é o relacionamento criado ali. Trabalhar em casa, por um lado, é prático, porém você sente a falta de um convívio mais profissional, né? Então, aqui a gente encontra isso. A gente encontra profissionais de várias áreas, né? Nos momentos de convívio em comum, a gente consegue até fazer alguns contatos profissionais, né? Indicar profissionais daqui, os profissionais indicam o nosso trabalho também. Então, acaba sendo uma troca bem saudável, né? Tem gente que até aproveita para fazer negócio entre os usuários do co-working. O Ismael tem uma agência de publicidade e soube otimizar os clientes no próprio espaço de trabalho. Isso é muito bom, na minha área, é muito preciso pelo fato que aqui dentro do co-work, por exemplo, igual eu comentei, tem a parte de advocacia, consórcio, que muitas vezes eles procuram uma identidade visual, uma criação de flyer, mídia para redes sociais e automaticamente eles vão buscar o que está mais perto deles e, tipo, pô, aqui quase todo mundo se tornam amigos, né? Por causa que é uma frequência, todo mundo trabalha junto. Na mesma mesa ou em salas separadas, mesmo com atividades completamente diferentes, em um co-working, todo mundo se torna parte de um time. Criar uma equipe sem ser da minha equipe. Automáticamente todo mundo se torna uma equipe. Música